Pessoal, será que a Rússia teria invadido a Ucrânia se o presidente americano fosse o Trump? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ares, Marcos Lima e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, houve uma pesquisa lá nos Estados Unidos e 62% dos eleitores disseram que Putin provavelmente não teria invadido a Ucrânia se o Trump fosse presidente, se não fosse o Biden. O Biden passa uma visão de fraqueza, de não saber o que falar e coisa e tal. E de fato, a gente sabe, Biden passa mesmo uma visão de fraqueza e coisa e tal, mas é mais do que isso. Tem mais coisas aí. Primeiro, o Biden tem todo um histórico de corrupção com o governo da Ucrânia, que a gente sabe da época do filho dele como vice-presidente da Burisma. A gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui. O Hunter Biden, que é um cara que não fala ucraniano, que nunca trabalhou no ramo de óleo e gás, de repente conseguiu um cargo como vice-presidente da maior empresa de gás, ou de uma das maiores empresas de gás da Ucrânia, lá da Burisma. Inclusive, houve investigação lá na época sobre isso, que teria sido favorecimento e não sei o que lá. No final das contas, como o Biden era vice-presidente, o Obama era presidente, o promotor que estava investigando este caso foi afastado na época, então isso causou um escândalo na época. Mas isso gera um problema, porque, por exemplo, pode ser que o Biden queira mesmo que o governo ucraniano suma do mapa, para esconder a trilha de roubo, de problemas de corrupção dele lá. Isso é um pesadelo para ele. Ele sabe que tem mais coisa lá, que daqui a pouco esse negócio vai vir à tona, e ele vai ficar mais complicado ainda. E não foi só isso, não. Parece que o plano do Biden com esse negócio da crise da Ucrânia e da Rússia era trazer a China para o lado dos Estados Unidos, fazer com que a China bloqueasse a Rússia, intercedesse contrária à Rússia. Diz que, para isso, o Biden chegou a entregar para a China documentos de informação confidenciais do governo americano, detalhando como seria, por que seria esse ataque da Rússia à Ucrânia. E o que a China fez? Imediatamente ligou para o Putin e passou para ele, olha só o que os americanos sabem sobre você. Ou seja, essa ação do Biden desastrada de tentar colocar a Rússia e a China em polos opostos, nunca que eles iriam. É lógico que eles têm muito mais interesse em comum do que querer ajudar os Estados Unidos, isso não tem lógica nenhuma. Isso pode ter, na verdade, precipitado a ação da Rússia. Por quê? Porque a Rússia, sabendo que os americanos tinham informações sobre essa invasão, acabaram resolvendo fazer a coisa de uma vez. Então pode ser tudo resultado dessa atrapalhada do Biden. E ele não conseguiu o que ele esperava, que era separar os dois, no final das contas, e acabou dando essa lambança toda. Tudo bem que essa lambança é muito maior por parte do Putin do que por parte do Biden. A verdade é essa. Eu tenho que reconhecer que, durante vários dias antes da invasão da Rússia, o Biden falou, olha só, o Putin vai invadir, e eu aqui falei que não, que o Biden está querendo causar confusão, querendo arrumar briga, não sei o que lá. Não tem lógica nenhuma o Putin invadir, não tem lógica nenhuma. E, no final das contas, a gente precisa reconhecer. O Biden estava certo. Realmente ele tinha informação de que o Putin iria fazer essa merda. É que é uma merda tão grande, tão imprevisível, tão irracional, que ninguém conseguia conceber. Tem um vídeo de um cara aí que está circulando muito no YouTube, de um canal chamado Bald and Bankrupt, ou seja, careca e falido, que é um inglês que fica passeando pelo mundo aí, num monte de lugar. E ele foi na Ucrânia, cara. O cara é maluco. Um dia antes da invasão da Rússia, ele entrou na Ucrânia, justamente para saber se havia realmente medo de invasão. E o cara foi lá na fronteira leste, lá por onde passaram as tropas. O maluco estava lá. Olha o risco, né? Ele é um cara, ele é um inglês, né? Ou seja, para o russo achar que ele está fazendo algum serviço secreto, alguma coisa ali, pouco custa. E um dia antes da invasão, ele falando com o pessoal ucraniano ali na região da fronteira, ah, você acha que vai ter invasão? Você acha que eles vão entrar? Aí o pessoal fala, não, não fala nada. O Putin não vai fazer isso. Ele não é maluco, não tem o que fazer, não tem o que ele ganhar com essa guerra, não sei o que lá. Ou seja, eu até errei a minha visão, é verdade. Mas eu errei porque maluco é imprevisível mesmo. É o que eu falo, a gente consegue prever coisas que as pessoas normais fazem. Até pessoas malignas você consegue enxergar para onde é que elas estão caminhando. Pessoas loucas é impossível. O cara maluco, ele faz o que dá na cabeça dele, né? Enfim. Então, de certa forma, de fato, o Trump teria trabalhado melhor essa coisa? É possível. Provavelmente ele, pelo menos, não faria essa ponte com a China e, dessa forma, provavelmente não teria precipitado a coisa toda. Será que teria evitado a invasão ou não? Eu não sei. Pode ser que conseguisse, realmente, pela pressão dele, ou até pela forma como ele tratava o Putin, que pudesse ter uma visão melhor disso daí, né? Mas é aquele negócio. No final das contas, um grande alívio que eu tive foi justamente o que ele falou no CEPAC. Aliás, esses dias está rolando o CEPAC, que é o grande encontro conservador americano, né? E o Trump falou nesse encontro e ele assegurou que, não que é contrário à invasão da Ucrânia pela Rússia, que é um absurdo e coisa e tal, lógico que, da mesma forma que fizeram com o Bolsonaro, os repórteres tentaram associar a Putin uma posição pró-Rússia, favorável à Rússia. Na verdade, num primeiro momento, o Trump até que fez uma ironia. Nossa, como o Putin é inteligente e coisa e tal. Na verdade, era uma ironia que ele estava fazendo para dizer que foi uma burrada que o Putin fez, né? Mas, no final, a imprensa tirou a ironia do contexto para dizer que ele estava favorável à Rússia e coisa e tal, como fizeram com o Bolsonaro na viagem dele à Rússia, né? A diferença nessa história toda é que o Trump rapidamente esclareceu. Ele falou, não, é lógico, é um absurdo a Rússia invadir a Ucrânia. Não, isso aí é uma ironia minha. Eu não estava falando isso, não. É lógico que é um absurdo, coisa e tal. Apesar de que, evidentemente, os democratas, a imprensa, continuam tentando associar ele à Rússia. Bolsonaro, ao contrário, fez a merda que fez de falar favorável à Rússia numa coletiva de imprensa para um monte de repórter, né? Ou seja, putz grilo. Tudo que os repórteres queriam, uma coisa que é altamente danosa para a imagem dele, vai chegar na eleição, agora, em 22, agora, no final do ano. E o pessoal vai poder falar, olha só, a política externa do Bolsonaro é a mesma do Lula. É igualzinho. Os dois são iguaizinhos, olha só, associando a Cuba, não sei o que lá. Ah, Bolsonaro está falando que não vai dar dinheiro para Porto em Cuba e não sei o que lá. Mas quem sabe ele não vai dar dinheiro para Porto na União Soviética, na Rússia, porque, no final das contas, já que está chupando tanto as bolas do Putin, daqui a pouco está entregando o dinheiro do BNDES para a Rússia também. enfim, um lixo completo à fala de Bolsonaro. O Trump se saiu bem. O Trump falou claramente que, olha só, não tem essa parada não, que eu sou contra a invasão da Rússia pela Ucrânia, evidente que está errado, e muita gente está enxergando a coisa da forma correta. Realmente, se fosse o Trump como presidente americano, provavelmente o Putin não teria coragem de fazer essa invasão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99